Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que traz muitas dúvidas para quem está iniciando a dieta, não é, Rodrigo? É verdade. Inclusive, a gente já abordou esse assunto anteriormente aqui no canal, já abordamos no site, mas mesmo se você já ouviu falar tudo sobre a cetose ou acha que já ouviu falar, mesmo assim a gente recomenda que você fique nesse vídeo até o final. Exatamente, porque a gente vai falar de vários erros comuns que as pessoas têm, várias confusões comuns e mesmo tirar algumas dúvidas, que as pessoas às vezes têm algumas confusões que elas têm quando elas pensam em cetose, dieta cetogênica e tudo mais. Então se você se interessa por isso, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque a gente vai falar tudo sobre a cetose. Bom, e para começar, a gente vai explicar exatamente o que é a cetose. De maneira resumida, a cetose nada mais é que o estado normal do nosso metabolismo, isso é, é um jeito para o qual o nosso metabolismo está preparado para funcionar na ausência de glicose como fonte de energia. Nesse caso, ele vai derivar parte da sua energia, grande parte, de algumas moléculas chamadas corpos cetônicos e esses corpos cetônicos nada mais são do que subprodutos do metabolismo das gorduras. Então, resumindo tudo, a gente quer dizer assim, quando não tem glicose disponível, o corpo vai tirar energia das gorduras. Esse é o resumo da ópera. E quando você usa corpos cetônicos a partir das gorduras, você está em um estado chamado de cetose. Mas como funciona isso, Rony? Numa dieta cetogênica, que como o próprio nome já diz, é uma dieta que vai induzir a cetose nutricional no seu organismo, você vai consumir a maior parte das suas calorias justamente das gorduras. E uma parte bem pequena delas vai ser dos carboidratos. Ou seja, a sua maior fonte de energia vai ser as gorduras. O seu fígado vai pegar e transformar essas gorduras em partículas que são aproveitadas pelos seus órgãos como fonte de energia. E essas partículas são justamente os corpos cetônicos que o seu cérebro vai poder usar e outros órgãos vão poder usar como fonte de energia. Ah, que legal! Mas isso não é perigoso? Não, na verdade não. O que acontece é que a maioria das pessoas sempre ouviu falar que a principal fonte de energia deveriam ser os carboidratos, os açúcares. E também, por causa disso, a alimentação da maioria das pessoas até hoje, até conhecer o Sr. Tanquinho, a dieta low-carb, foi principalmente a base de carboidratos. Então, é claro que o corpo, na maioria das pessoas, está acostumado a queimar carboidratos como fonte principal de energia. Mas não precisa ser assim. E é importante ressaltar que a cetose nutricional, isto é, você entrar em cetose por causa de uma mudança alimentar, como a dieta cetogênica, é algo completamente saudável. Qualquer adulto saudável pode entrar em cetose nutricional, mudando sua alimentação, fazendo jejum, enfim. Algumas formas comuns de entrar em cetose, a gente já vai falar para você quais são. E é muito diferente da cetoacidose, né? A cetoacidose, a gente vai falar mais no final do vídeo, mas já vale ressaltar que não são a mesma coisa. A cetoacidose é uma condição perigosa e a cetose nutricional é uma condição tranquila. Até porque, se você for pensar evolutivamente, nossos antepassados muitas vezes não tinham carboidratos à disposição. A alimentação dos nossos antepassados era principalmente baseada em carcaças, restos de animais ou animais que eles caçavam, ou seja, principalmente proteínas e gorduras. E os carboidratos eram eventuais, de algumas frutas, não tão doces quanto as de hoje em dia, que eles encontravam de vez em quando. Ou seja, a gente, durante a maior parte da nossa evolução, estava consumindo principalmente gordura e não tanto carboidratos. Então é muito legal saber disso, né? Que a gente tem essa capacidade de entrar em cetose que provavelmente, durante a nossa evolução, muitas populações entraram em cetose repetidas vezes. Mas que loucura, né? Como será que surgiu essa ideia de usar essa cetose para emagrecer? Bom, é muito interessante a história da dieta cetogênica, ou seja, de usar a cetose a favor do emagrecimento. Isso começou lá no começo do século XX. A gente, alguns médicos e pesquisadores que estavam tentando lidar com crianças que tinham epilepsia, caso de epilepsia, e eles perceberam que uma forma de evitar, ou pelo menos atenuar, diminuir a frequência de epilepsia nas crianças, era justamente quando elas ficavam um longo tempo sem comer, ou seja, em jejum. Mas aí eles pensaram, como será que a gente pode reproduzir esse estado de jejum, só que com a alimentação? O que será do jejum que está fazendo com que esse quadro de epilepsia diminua? Resumidamente, é isso a história. E aí, o que eles encontraram como resposta? Bom, eles encontraram que a dieta cetogênica, essa dieta rica em gorduras, no caso, moderada em proteínas e bem baixa em carboidratos, que eles ofereciam para essas crianças, era alguma coisa que permitia diminuir a frequência e a intensidade, a severidade dos episódios de epilepsia nessas crianças. E também descobriram que um efeito colateral muito interessante é que algumas crianças acima do peso emagreciam. Então, esse achado foi extrapolado para pensar, talvez outras pessoas também consigam emagrecer com esse tipo de alimentação. Até porque não é a cetose em si que ajuda a emagrecer, não é verdade, Rony? Exatamente. É bom a gente deixar isso claro. Não é só você comer um monte de gordura e pouquíssimo carboidrato que você vai começar a emagrecer automaticamente. O que acontece é que uma dieta cetogênica por si só já vai ser uma dieta que vai proporcionar muito mais saciedade, justamente por a maior parte das suas calorias vir de gorduras e proteínas, um pouco menos de proteínas, que são macronutrientes muito mais saciantes do que os carboidratos. Então, automaticamente, naturalmente, você já vai ter menos fome, vai comer menos e comendo menos você naturalmente vai causar um déficit calórico, que é o que é realmente responsável pelo emagrecimento. Sei que muita gente, quando começa a se familiarizar com esse conceito, ouve falar por aí que calorias não importam, que não valem nada, mas a gente já explicou que elas importam sim num texto completo que está linkado aqui na descrição, chama Calorias Importam Mesmo na Low Carb. Bom, já falamos o que é a cetose, como que surgiu a ideia dessa dieta cetogênica e também já falamos que uma alimentação que ajuda a entrar em cetose é uma alimentação rica em gorduras e pobre em carboidratos. Mas então quais são os fatores cruciais a considerar quando a gente pensa em entrar e permanecer em cetose? O que a gente tem que levar em consideração especialmente? Bom, então a gente vai ter os três principais fatores que são justamente relacionados aos três macronutrientes que a gente tem, que são os carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos, numa dieta cetogênica, devem ser bem baixos. Falando em números, eles devem ser mais ou menos por volta de 5 a 10% das calorias, mas o Guilherme já vai explicar melhor essa questão dos números, cerca de 30 gramas dos carboidratos líquidos ou menos. E esse é o principal fator para você entrar em cetose. O segundo fator são as proteínas. As proteínas, elas devem ser moderadas, não precisam ser tão poucas quanto os carboidratos, mas também não vão ser a maior parte das suas calorias. Vão ficar aí na casa dos 15 a 25, 30% das suas calorias. Lembrando que tanto proteínas quanto os carboidratos tem 4 quilocalorias por grama. E já as gorduras, essas sim você não precisa se preocupar numa dieta cetogênica, você pode comer elas à vontade, pode até colocar um creme de leite no cafezinho de vez em quando, e elas vão ser responsáveis pela maior parte das suas calorias, cerca aí de 65% para ficar mais. Lembrando que cada grama de gordura tem 9 quilos calorias. É importante notar duas coisas. Primeiro, que essas proporções que o Rony mencionou são da dieta cetogênica clássica, onde o principal objetivo é entrar e permanecer em cetose. Então, as pessoas lá não estão preocupadas necessariamente com emagrecer. Até porque era para tratar uma condição de epilepsia. Exatamente, exatamente. Inclusive a gente chama elas de dieta cetogênica terapêutica, porque tem um objetivo terapêutico de tratar uma condição médica. Aí, nesse caso, o objetivo vai ficar em cetose para melhorar os sintomas dessa condição. Se você é um adulto saudável e você tem um aval do seu médico e você quer emagrecer usando dieta cetogênica, aí as calorias vão passar a importar, como a gente falou, e você não precisa ficar tão ferrenho, tão preso a essas proporções, a porcentagem das calorias. O mais importante continua sendo, como o Rony falou, uma baixa digestão de carboidratos, carboidratos, mas tem muito espaço para vegetais de baixo amido. Você não precisa fugir de coisas como brócolis, espinafre, alcachofra. Enfim, vegetais de baixo amido, vegetais crucíferos. Você pode ingerir proteínas, talvez uma quantidade um pouco maior, e você pode ingerir gorduras até ficar saciado. Você não precisa também colocar manteiga a cada café que você for tomar. Até porque, se você quer emagrecer, colocar um monte de calorias vazias a cada caseiro se for tomar um cafezinho não parece a melhor estratégia, não é mesmo? É, como a gente já falou, se o seu objetivo principal é emagrecer, as calorias continuam importando para perda ou ganho de peso. Se você estiver consumindo um monte de calorias no café, você vai ter mais dificuldade em emagrecer ou vai acabar até ganhando peso, dependendo do quanto você suplementar de gordura. Exatamente. E quando a gente está falando de não ser tão ferrenho com a observação das quantidades de calorias, das porcentagens dos macronutrientes que vem disso, é importante notar que no começo da dieta cetogênica, com o propósito terapêutico, as pessoas se importavam com a dieta como terapia. Esse era o ponto principal dela. Hoje em dia, a gente não precisa só pensar na dieta dessa maneira, no sentido de que a gente pode colocar outras coisas que adultos saudáveis fazem para entrar e se manter em cetose, como, por exemplo, exercícios físicos e jejum. E a gente vai falar agora de algumas interações de… Cetose e dieta cetogênica com outros fatores pró-saúde e pró-emagrecimento. Exatamente. Algumas dúvidas comuns que o pessoal tem e interações da cetose com, por exemplo, o jejum, os exercícios físicos, bebidas alcoólicas e o dia do lixo. Dia do lixo. E também fica com a gente porque a gente vai abordar como você sabe se está em cetose. Então, vamos começar falando sobre cetose e jejum intermitente. Pode fazer os dois. Tem mais benefícios. Se jejum ajuda a cetose, como é que é, Greg? De maneira resumida, o jejum ajuda a cetose. Por quê? Porque você não está consumindo nenhum carboidrato. Você não está consumindo nenhuma proteína e mesmo nenhuma gordura. Então, o seu corpo, que precisa de energia, vai usar as reservas energéticas que você tem no seu próprio corpo. E a maior parte delas está na forma de gordura. Então, você vai estar oxidando justamente esses ácidos graxos e formando corpos cetônicos e vai estar em cetose por não estar comendo nada. Inclusive, muitas pessoas usam o jejum para entrar em cetose de maneira mais rápida. Talvez com um jejum um pouco mais prolongado de 24, 36 ou 48 horas, justamente para acelerar esse processo de indução da cetose. Então, se você tem curiosidade de como entrar em cetose, quais os melhores métodos, o que muita gente faz, o que a gente faz quando quer entrar em cetose, comenta aqui embaixo e a gente vai fazer outro vídeo a respeito, se tiver muito comentário. E falando de coisas que ajudam a entrar em cetose, os exercícios físicos também, assim como o jejum, podem ajudar a entrar em cetose. Isso porque, assim como no caso do jejum, no jejum você vai estar sem comer nada, então o seu corpo vai utilizar tanto suas gorduras quanto seu depósito glicogênio como energia, depletando esses depósitos, o exercício físico também, principalmente no caso de você fazer exercícios físicos em jejum. E os exercícios vão ajudar você a queimar essas calorias que já estão guardadas no seu corpo, na forma de gordura e de glicogênio muscular, ajudando ou induzindo o seu corpo a produzir os corpos cetônicos como fonte de energia. Já que você não vai estar alimentado com açúcar, seu corpo vai ser obrigado a começar a quebrar as gorduras do seu próprio organismo, essas reservas de gordura que a gente tem aqui, para você continuar tendo energia para os seus órgãos vitais funcionarem. Inclusive, o médico canadense Dr. Peter Atia conta uma história que ele gosta de ficar em cetose a maior parte do ano, porém ele é um homem adulto, bem grande, bem fisicamente ativo, faz muita, muita atividade física. E uma bela vez ele foi fazer uma trilha de bicicleta de alta intensidade, depois chegou em casa, comeu um monte de carboidrato e continuava em cetose. Justamente porque os exercícios permitiram a ele ter uma demanda maior por toda essa energia, pelo menos é isso que ele argumenta em um texto que ele conta lá no seu blog. Quem tiver curiosidade comenta aqui que eu mando o link. E se você tem curiosidade de saber como ele ficou medindo se estava em cetose ou não durante o exercício, depois do exercício, enquanto comia carboidrato, depois de comer, fica com a gente que a gente já vai falar alguns métodos de medir cetose. Mas antes disso, vamos falar com relação à cetose e às bebidas alcoólicas, que muita gente pergunta para a gente também. Exato. Nos inícios da dieta cetogênica, que era um criança com epilepsia, ninguém dava bebidas alcoólicas para ela. Porém, conforme a dieta cetogênica foi se popularizando, muitos adultos saudáveis, que gostam de um brinque ocasional, começaram a se perguntar a respeito disso. E qual é a verdade, Rony? A bebida tira da cetose, coloca na cetose, ajuda você a queimar gordura? Como funciona isso? Bom, a verdade é que, em primeiro lugar, essa dúvida surge porque muitas bebidas alcoólicas, no caso, as bebidas destiladas, mesmo vinho, apresentam muito pouco ou nenhum carboidrato. Então as pessoas perguntaram, ah, já que a cetose é um estado no qual eu não consumo carboidrato, eu consumo muito pouco, e essas bebidas alcoólicas não têm carboidratos, então elas não atrapalham a cetose. Bem, de fato, consumir bebidas alcoólicas sem nenhum carboidrato, ou seja, a cerveja não está enquadrada nesse quadro e nem drinks com açúcar, a gente está falando de bebidas destiladas e vinhos secos, então pode ser que você não saia da cetose. Muito provavelmente você não vai sair da cetose por estar consumindo essas bebidas alcoólicas. Por outro lado, se o seu objetivo principal numa dieta cetogênica é o emagrecimento, as bebidas alcoólicas não vão colaborar para você emagrecer. A verdade é que o álcool tem calorias, ele é metabolizado com prioridade na frente pelo seu organismo, ele é tóxico, digamos assim, e metabolizado em acetaldeído, que é mais tóxico ainda. Então o seu corpo tem que queimar esse substrato, de maneira resumida assim, para poder se livrar desse veneno. Quando ele está queimando o álcool etílico, o etanol, ele para de queimar qualquer outra coisa. Então ele para de queimar a gordura, para de queimar carboidratos, enfim, ele tem a prioridade de eliminar esse veneno. Justamente porque é um veneno, ele vai querer eliminar antes do que os outros que estão lá tranquilos. Então ele para inclusive de usar os ácidos graxicos como energia na maior parte dos tecidos, por exemplo, tecidos musculares e tal. Mas é claro que o que a gente está querendo dizer assim como mensagem principal não é que se você faz uma dieta cetogênica você nunca vai poder beber. Não, não é isso. Mas sim que se você visa o emagrecimento, é importante ter em mente que o álcool tem calorias e que ele não vai favorecer esse emagrecimento. Justamente, porque são calorias e para emagrecimento é do déficit calórico. Por outro lado, se você só quer estar e se manter em cetose, a bebida alcoólica vai ser menos prejudicial porque ela muito provavelmente não vai te tirar desse estado. Exato. É claro que entra uma questão de quantidades, né? A gente não sabe de nenhum estudo que mostra quantidades massivas de álcool serem consumidos por quem está em cetose, mas a gente tem um forte sentimento pela pesquisa que a gente tem disponível, mesmo por alguns relatos anedóticos na internet, pessoas que contam os experimentos que elas fazem. Essas pessoas parece que quantidades massivas de álcool no meio de um jejum, por exemplo, eles tendem a diminuir a concentração de corpos cetônicos no sangue justamente por isso. Porque você vai parar de queimar a gordura enquanto estiver queimando o álcool. E tem o último fator, falando no oposto de jejum com álcool e tudo, que é o dia do lixo. O dia do lixo, para quem não sabe, é uma grande exceção da dieta, é um dia ou uma refeição, enfim, as pessoas definem diferentes períodos. Mas é um dia livre, onde as pessoas consomem tudo o que elas querem, sem contar calorias, geralmente é uma grande grande festa, milhares e milhares de calorias consumidas e querem saber. Se eu consumir um monte de açúcar e pizza e salgadinhos e bolos e refrigerantes, eu vou sair da cetose? Bom, acho que quem está vendo a gente já percebeu que vai sim sair da cetose, porque afinal vai estar consumindo um monte de carboidrato e a cetose é justamente o estado nutricional na ausência ou no mínimo de carboidratos no seu organismo. Então você vai sim sair desse estado metabólico de cetose. É claro, se você fizer um dia do lixo que você só vai comer gorduras, não vai comer carboidratos, então provavelmente você não vai sair da cetose. Mas não é isso que as pessoas costumam fazer no seu dia do lixo, né? Exato. No dia do lixo as pessoas costumam se alimentar daquelas comidas que elas sentem falta, um bolo de aniversário, doces, enfim, aquilo que elas sentem mais falta durante a dieta para ter algum alívio psicológico depois de um tempo cumprido de dieta ou algum alívio fisiológico para ter alguns benefícios também. Se você tem curiosidade, a gente tem também um link aqui na descrição para você. A nossa dica é que se você está buscando esse estado de cetose, que você pelo menos aguente cerca de um mês sem fazer nenhum dia do lixo, assim, lotado de carboidratos, para que seu corpo se acostume realmente com esse estado metabólico e não fique toda hora voltando para o estado de queimar carboidratos, que é o estado que você estava no início, que você está querendo sair dele para entrar no estado que você queima gorduras. É, inclusive esse um mês sem sair da dieta é o que a gente defende no Guia Dieta Cetogênica, o nosso curso em vídeo completo com tudo sobre a dieta cetogênica, a cetose, exercícios, a alimentação, enfim, tem tudo o que você precisa saber para fazer uma dieta cetogênica de sucesso para emagrecer. Nosso objetivo não é tratar pessoas que estão em bicicleta, não é assim, é produtos saudáveis, tudo que a gente sabe a respeito disso está nesse curso completo. O link está aqui na descrição, você pode clicar lá que a gente preparou uma página com tudo o que você precisa saber. Mas, dito tudo isso, outra coisa que você vai querer saber se você estiver fazendo uma dieta cetogênica é, como eu sei que estão em cetose? Bom, tem alguns métodos comuns de saber se está em cetose ou não. A gente vai falar aqui dos principais e depois fazer um aviso importante para você que está louco para saber se está em cetose ou não. Aqui a gente vai abordar quatro dos principais métodos para saber se você está em cetose ou não. Os três primeiros que a gente vai falar estão relacionados aos níveis de cetonas circulantes no seu corpo, seja no seu sangue ou na sua urina. E o quarto método é justamente com relação a alguns sintomas típicos do início da cetose. Então, vamos lá. De maneira super resumida, a gente não vai entrar nos detalhes de quanto são as concentrações e tal. A gente fala disso no nosso texto completo, que também está linkado na descrição. Ou digita no seu navegador no srtanquinho.com.br, lá tem tudo. Mas alguns métodos principais são um exame de sangue feito em laboratório. Tem um exame de sangue feito em casa, você pica o dedinho, sai uma gotinha e aí coloca na fitinha, coloca no aparelhinho e aí vai dizer a concentração de cetonas no seu sangue. Tem também, feitas em casa, a concentração na urina. Que não é tão precisa. Não é tão precisa. Ela é feita com fitinhas também. Outras fitinhas, não é a mesma, que você utiliza para saber as concentrações de corpos cetônicos na urina. E tem até mesmo, hoje em dia, estão se desenvolvendo alguns medidores de respiração nas cetonas no ar. É tipo um bafômetro, só que de corpos cetônicos. Enfim, tudo isso está relacionado com a concentração de corpos cetônicos no seu sangue, que é o que tem uma boa cetose adicional, geralmente com jejum, com uma cetogênica bem estrita. E tem outros com muito, muito, muito mais do que esses, 40 vezes mais do que em níveis normais, e aí você está em cetoacidose e aí você não está vendo esse vídeo aqui porque você está no hospital sendo tratado com essa condição grave. Mas a gente já vai falar dela. Por fim, tem outro jeito de saber que muitas pessoas usam para saber se tem cetose ou não, que são a variação dos sintomas. Exatamente. Quando você começar a dieta cetogênica, obviamente vai ser um susto para o seu corpo você parar de tirar 70% dessas calorias dos carboidratos e passar elas para as gorduras. Seu corpo, claro, vai precisar de um tempo para se acostumar. E principalmente no início dessa transição vão surgir alguns sintomas típicos. Alguns deles bons, alguns deles que você não vai gostar tanto, mas vão pelo menos servir para você se basear, para você ter ideia se está entrando em cetose ou não. E agora a gente vai falar alguns deles para você. É importante lembrar que os sintomas não vêm todos para todas as pessoas, não vêm todos para todo mundo, não vêm todos ao mesmo tempo. São só alguns sintomas comuns que as pessoas têm da chamada gripe low-carb ou gripe cetogênica. E, por exemplo, sensação de euforia é um deles, clareza de raciocínio e diminuição da sensação de fome. Essas coisas são geralmente boas, né? Mas tem outras que não são tão boas. Tem sim. Eu vou até ler aqui na listinha porque tem bastante coisa. Vamos lá. Tem mau hálito, gosto metálico na boca, bom, são duas coisas parecidas. Um pouco de dor de cabeça e náusea. Um pouco de fraqueza, até porque você vai estar trocando o seu combustível, né? Seu corpo vai ter que se adaptar. Tem desregulação do sono. Necessidade mais frequente de urinar e, muitas vezes, o cheiro da urina vai estar diferente. E, também, você pode sentir mãos e pés gelados. E lembra, tá? Só porque alguns sintomas são desagradáveis ou ficam dois, três dias acontecendo, não quer dizer que você está morrendo ou que você não está pronto para cetose ou alguma coisa assim. Seu corpo tem total capacidade de entrar em cetose e ficar nesse estado metabólico. Muitas populações, como o Rony falou, faziam isso, fizeram isso para toda a história da evolução humana, mas se você está queimando carboidrato, só queimou glicose como combustível nos últimos 20, 30, 40 anos ou mais, dá uns dias para ele. Ele precisa de um tempo. Algumas adaptações enzimáticas vão acontecer para ele poder funcionar 100% nesse novo estado, com esse combustível de alta octanagem. E vale citar dois fatores. Primeiro, que é claro, se você tiver algum desses sintomas, assim, muito intenso, alguma dor de cabeça muito forte que você não aguentar, então, óbvio, é sempre bom falar com o seu médico, até mesmo antes de começar uma mudança alimentar. O segundo ponto é que não é só porque você começou a fazer uma dieta cetogênica, aí sentiu uma dor na ponta do dedinho do pé, não adianta querer vir culpar a dieta, né, gente? Por favor, não é uma mudança alimentar, tirando um monte de carboidrato refinado que vai te causar esse tipo de dor, por exemplo. É, muita gente vai pensar, nossa, minhas mãos e pés estão gelados, deve ser a dieta, mas a pessoa não reparou que lá fora caiu a temperatura de 25 para 10 graus. Então, tem algumas outras coisas que entram nesse jogo também. E por fim, vale lembrar que você pode sofrer alguns desses sintomas indesejados por dois, três, quatro dias, mas é uma mudança alimentar que vai te trazer benefícios para o resto da sua vida. Então, vale a pena tentar, assim, e fazer um esforço para se manter por mais tempo. E tem alguns jeitos simples de fugir da maioria desses sintomas, os desagradáveis, no começo da dieta. Se você tem dúvida, comenta aqui embaixo o GRIP LOW CARB, que eu vou responder o comentário com um link para um texto onde eu conto os nossos segredos para não sofrer nenhum desses sintomas. Agora, a gente quer falar, tirar a grande dúvida comum, um grande erro que muita gente faz quando começa a pesquisar sobre cetose, que é confundir cetose com cetoacidose. A cetose é um estado metabólico normal do organismo, completamente saudável. As pessoas podem entrar em cetose, se mantém em cetose por vários meses, sem nenhum efeito colateral, vivendo bem, felizes, com alta energia, alta disposição, alta qualidade de vida e emagrecendo, se sentindo ótimas. Totalmente possível. Já a cetoacidose é um pouco diferente, não é, Loni? Exatamente. A cetoacidose é um estado perigosíssimo que algumas pessoas que têm diabetes podem alcançar, que, ou seja, é uma produção… você vai estar com níveis elevadíssimos de corpos cetônicos, como o Guilherme já falou anteriormente, até 40, 50 vezes mais que as concentrações de quem está em cetose nutricional. E nesse estado você precisa ser internado, precisa ser tratado urgentemente, porque realmente pode levar à morte. Lembrando que esse estado só acontece com pessoas, geralmente diabéticos tipo 1, que não conseguem produzir insulina. Então, nesse estado o que acontece é que seus níveis de glicose estão lá no alto, então você não produziu insulina, porque você é um diabético tipo 1, por exemplo, aí você não ingeriu a insulina, não injetou, não suplementou a sua insulina, colocou ela de forma exógena no corpo, então a insulina não está lá, aí as suas células não estão recebendo a glicose, seu corpo começa a produzir corpos cetônicos, eles também ficam em concentrações altíssimas na corrente sanguínea e eles são ácidos e começam a mudar o pH do seu sangue, por isso se chama cetoacidose, seu sangue começa a ficar ácido, porque essas concentrações são elevadíssimas. Nas concentrações normais, o pH do sangue não muda, ele fica completamente normal, ele é bem regulado para viver num nível ótimo da sua vida. Então, nesse caso grave você tem que ser hospitalizado imediatamente, tem que ser administrado um pouco de insulina, e é uma coisa que não acontece se você produzir insulina normal se for só uma pessoa saudável, um adulto, estiver fazendo uma dieta exogênica, isso nunca vai acontecer. Mas de toda forma, seja você é diabético tipo 1, diabético tipo 2, não tenha doença nenhuma, de toda forma fale sempre com o seu médico antes de qualquer mudança alimentar. Tudo que a gente fala aqui é de caráter informativo e não prescritivo, a gente gosta sempre de deixar isso muito claro. Bom pessoal, era isso aí. Esse foi um vídeo bem comprido, bem completo que a gente quis fazer para vocês. Se você gostou desse formato mais comprido, mais estilo aula mesmo, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, comente. Se você gosta de vídeo mais curto, queria que a gente quebrasse 5 menores. Enfim, comenta, comenta, comenta porque a gente quer saber como a gente faz para ensinar para você, para a gente conversar mais sobre alimentação e saúde ao longo dos próximos vídeos aqui do canal. E tem muita gente que acha que pode induzir a cetose através da dieta do ovo ou jejum do ovo. E a gente falou tudo sobre esse jejum do ovo aqui nesse vídeo à nossa direita. Você vai lá saber se ele é bom ou não para entrar em cetose. E depois, a gente já falou, vamos continuar essa conversa, vamos continuar aprendendo sobre saúde, sobre alimentação e estilo de vida saudável. É só se inscrever no canal, clicando no tanquinho ali e clicando no sininho depois. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço… Do Senhor Tanquinho.